Galera, antes de começar o vídeo, só queria lembrar vocês que eu tô fazendo live todos os dias lá na minha Twitch O link vai tá aí nos comentários, porque se eu colocar na descrição o YouTube me barra Então, link aí nos comentários Dá uma passadinha lá, tá bem da hora, tá bem legal, é isso aí, pega no meu pau Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, dessa vez eu decidi tá voltando aí com a série de dicas do Fortnite Muita gente me pedia nos vídeos que eu tava postando aqui Pra eu voltar com essa série, postar dicas aí de Fortnite E eu já tava fazendo isso há um tempo atrás, mas eu não tava gostando tanto das dicas Tava achando meio meh Mas mano, eu voltei a focar muito no jogo, voltei a treinar bastante Então eu acho que vai valer a pena voltar com essa série aí pra vocês E é uma série que vocês também gostam, né? Então já deixa o like de verdade, por favor, deixa o like, compartilha com um amigo seu Não vai custar nada você mandar pra um, dois amigos E mano, vai me ajudar absurdos Que esses teus dois amigos vão pegar o vídeo e vão falar Caraca, é bom mesmo, vou compartilhar pra mais dois Aí esses outros dois vão falar assim, nossa, vou compartilhar pra mais dois Aí a gente explode no mundo Enfim galera, basicamente é isso, deixa o like e compartilha E antes de ir aí pro que interessa, pro que vocês vieram aqui pra ver esse vídeo Não esquece, use o código FAKE lá na loja de itens Me ajuda demais, demais mesmo Então é simples e fácil, é só você chegar lá na loja de itens Clicar em apoio um criador E colocar o meu código que é FAKE, beleza? Então vamos que vamos que o vídeo de hoje tá bem legal, tá bem interessante Então bora lá pras dicas de como melhorar a mira Beleza galera, já tamo aí no criativo então E vamos que vamos aí pro nosso treino de mira que eu vou passar pra vocês Basicamente o mapa é esse, o código do mapa vai tá aí na descrição, beleza? E o nome é AIM Agência Rotine 1 Basicamente ele tá como Rotine 1 Porque ele é um mapa que é parte de um plano de treino Do youtuber que fez ele né, que é o Tidós, Tidó, sei lá E esse plano de treino ele é feito através de um aplicativo, tá ligado? Inclusive aqui no mapa fala pra você usar ó Use novos Fortnite Training App Para tracar seu status e a sua letterboard né Então é meio que parte de um plano de treino pra mira Esse aplicativo que faz esse plano de treino é um aplicativo que tá em beta Mas é um aplicativo muito legal mano Que basicamente ele pega as informações da sua mira dentro do jogo mesmo Tipo você dá uma treinada aqui E ele já meio que vê quantos tiros você acerta Como é que é a sua precisão e tal E é bem interessante na real, tá ligado? Porque é um aplicativo que até que funciona bem mesmo estando em beta Ele tem bastante bugs Mas ainda assim pra um aplicativo que roda dentro do próprio Fortnite É bem impressionante até porque eu nunca tinha visto um aplicativo rodando dentro do jogo, tá ligado? Dentro do próprio Fortnite Então se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo aí explicando como funciona esse aplicativo Explicando como você pode pegar um plano de treino Ele é totalmente gratuito então não se preocupem aí E além de treino de mira nesse aplicativo também tem tipo pra você fazer um plano de treino pra edição Tem pra você fazer um plano de treino pra agressivar se eu não me engano Tipo agressivar em game mesmo E tem plano de treino pra você conseguir construir melhor Então é um aplicativo até bem completo Ele é meio que pra jogadores iniciantes Não é tanto pra galera que já joga há um tempo Então comentem aí se vocês quiserem que eu traga um vídeo só sobre esse aplicativo, beleza? Então agora eu vou estar mostrando pra vocês os 5 treinos aí que tem Desse mapa aqui, né? E basicamente eu vou começar da esquerda pra direita Porque esse slide aqui é o mais da hora que tem É o que eu acho que mais ajuda E o primeiro de todos é esse Tail Friends aqui Que basicamente, acho que muita gente já conhece Que é esse mapinha aqui onde você meio que treina atirando em alvo, né mano? E eu gosto de treinar essa parte aqui do Tail Friends E primeiro todo sem mirar assim, né? Meio que com a mira mais aberta E depois dando meio que umas ficadinhas assim, tá ligado? Já que não é uma parte que realmente vai fazer tanta diferença, tá ligado? Na minha opinião pelo menos, né? Mas pra mim não dá tanta diferença Ficar aqui por, tipo, horas e horas Esse daqui é meio que o primeiro mapa que você joga Pra dar aquela aquecida, tá ligado? E basicamente é isso Agora os próximos dois é um treino de mira horizontal E outro vertical Também vou mostrar bem rapidinho Que não tem muita coisa pra mostrar Esse daqui eu acho mais legal do que eu mostrei Da última vez que eu fiz um vídeo sobre mira Porque aquele lá ele só ficava girando E ele sempre passava no mesmo lugar Esse daqui ele fica meio que maluco assim Tipo, quicando pra tudo que é canto Então é muito mais difícil E basicamente é só você manter a mira em cima dele Tentando dar o máximo de HS aí Ou tentar dar o máximo de tiro Nesse, nesse zumbizinho maluco Uma parada que eu faço Que eu não sei se isso é mais pessoal Ou se realmente ajuda Mas pra mim dá bastante diferença É que eu nunca fico só parado e atirando Tá ligado? Eu prefiro ficar me mexendo Mesmo que eu não acerte tanto tiro Porque você nunca vai atirar parado em ninguém Tipo, você não vai ficar em cima de um cone Mirando nos caras No meio de uma arena, tá ligado? Então, por isso que eu fico meio que me mexendo aqui embaixo Dando uns strafezinhos Tentando me esconder E assim como no Tail Friends Aqui também eu treino um pouco com a mira aberta Um pouco com a mira fechada E bom, basicamente é esse então Agora vamos aqui pro treino vertical Esse treino aqui eu não entendi se ele tá bugado Ou o que aconteceu Mas basicamente Você não faz nada aqui, tá ligado? Você só mata esses bonecos E pronto Bom, eu não entendi direito essa parte aqui do treino Mas de qualquer jeito tá aí pra vocês Os bonecos meio que ficam parados Eu achei que eles iam cair, tá ligado? Na vertical Mas não Eles não caem, não fazem nada O próximo aqui eu também achei bem legal Que é esse Nine Targets aqui Que basicamente é essas bolinhas aqui Que tem um de vida, né? E aqui também eu treino dos dois jeitos Igual eu falei antes Primeiro sem mira E depois dando uma mirada, né? E é bom esses treinos sem mira aqui Pra você, mano Treinar seu flick, tá ligado? Então eu acho bem efetivo esse treino aí Sem segurar o botão direito, tá ligado? E basicamente é isso, mano Aqui também, diferente dos mapas antigos A bola não fica só passando Numa linha vertical, horizontal, reto assim Ela meio que fica maluca pelo mapa, ó Então ela não tem meio que um curso certo Ela vai ficar aí jogada por aí Algumas ficam bugadas às vezes Mas acontece, né? Normal Qual mapa não tem seus bugs? E aqui você pode tanto treinar o One Tap, tá ligado? Quanto trekking Então Você pode ver o quanto tempo você demora Pra acertar cada alvo E como eu falei em todo treino Que a única coisa que eu não faço É ficar parado Então, mano Não fique parado Fique se movendo Mesmo que seja só pros lados Igual eu tô agora Porque, mano Você nunca vai atirar Parado em alguém, tá ligado? Você nunca vai fazer isso A não ser que você esteja de sniper, né? Aí você tem que parar mesmo pra atirar Porque é melhor Mas beleza Basicamente, então Esse aqui também já foi concluído E o último treino Que eu acho que, mano Eu gostei mais E o que eu mais tô jogando De verdade Eu passei, tipo, uma meia hora Só jogando Mano, minha capa, velho What the fuck? Então, o que eu mais passei tempo jogando É esse slide aqui Que ele fala aqui, mano É uma parada importante Tipo, ó A posição dos inimigos Vai tá diferente Toda vez que você Começar aqui Esse... Essa parte do mapa, né? Não pule E nem se mova Durante o curso Então, mano Fica parado, tá? Não faz nada Só fica parado E... Basicamente, esse mapa aqui É pra treinar O seu flick, mano É um mapa muito da hora Que, velho Eu tô treinando muito E ainda assim Eu tô horrível, velho Ai Ai, errei Não Bom Mano, basicamente é isso Então, essa foi a parte do mapa Que, mano Me fez querer gravar Vídeo de novo De treino Porque, velho Realmente me ajudou Muito, muito, muito Todo dia eu venho aqui Treino um pouquinho, tá ligado? De verdade Eu acho que essa parte do slide E essa parte aqui Do Nine Targets É os que mais ajudam aí vocês Hoje em dia Eu não treino mais Tanto minha mira Mas eu faço questão De aquecer pelo menos Ou no Zone Wars Ou aqui no próprio Nesse próprio mapa aqui, né? Porque, mano Eu não consigo Eu sou um player Que eu tenho que aquecer Pra jogar Se eu não aqueço Eu pareço uma batata Eu pareço um cinza Não, brincadeira Cinzas Não fiquem bravos comigo Mas, mano É uma parada Que você pega costume, tá ligado? Ou aquecer jogando aqui Num mapinha de treino Ou jogando Zone Wars Pra mim É os treinos que eu pelo menos Tenho que fazer por, sei lá 20, 30 minutos aí Antes de começar a jogar, beleza? Então, basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Comenta aí se vocês querem Que eu faça um vídeo Sobre esse aplicativo aqui Que passa uma rotina de treino É bem legal É bem da hora mesmo E é isso então, galera Deixa o like aí embaixo É nóis Até o próximo vídeo E tchau